Tropecei Duas notícias, uma boa, outra ruim, qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro ou sumir por um tempo E pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa amovilhada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita adjanta fora e covinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola e ela brincando de boneca Agora para tudo pra me ouvir, tenho duas notícias, uma boa, outra ruim, qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro ou sumir por um tempo E pegar uma praia de boa no meio de janeiro Ou casa amovilhada, a gente financia e paga em duzentas parcelas Junta dinheiro, troca o carro, evita adjanta fora e covinho garante as férias E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola e ela brincando de boneca E aí 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 E aí